Porque só interrompendo, só contar uma coisinha de como fica a pessoa que trabalha como auxiliar de necrópsia, tá? Pensa na seguinte situação, a dona de casa, eu chego em casa, bora fazer a janta, aí minha casa, pá, começa a gritar, né? Fulano vem jantar, fulano vem jantar, Gabriel, Tabata, Rafael, Guilherme, né? Você vai fazer uma escala. Você começa a gritar nome por nome pra ver se a pessoa entende e vem jantar. É a chamada. É a chamada da mesa, né? Aí pá, veio os três, tava faltando uma. Falei, Tabata, Tabata de Deus, por que você não tá me ouvindo? Subi na porta do quarto dela, bati nada. Tabata, Tabata, ah, fulano, bate lá na Tabata, lá, acorda a Tabata. Nada, porta não abria, luz apagada. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa dentro do quarto. Porque quando você fica na frota, você vai muito em cena de crime. E você percebe que algumas coisas, geralmente, são no quarto. E, geralmente, antes da PM chegar, a porta tava fechada. Isso é comum? É, isso é comum. Principalmente em caso de suicídio. Tem, saquei. Aí você começa a entrar em pânico. Por que que a porta tá fechada e ela não ouve? Uhum. Né, pessoa louca. A gente tá meio condicionada a ver aquela realidade em todos os lugares, né? É, a pessoa louca, né? A pessoa completamente, né? Aí bate. Ah, não. Aí eu peguei a vassoura, fui na janela de metal. Comecei a bater. Quase que o vizinho falou, eu tô indo. Né? Porque todo mundo tava ouvindo. O vizinho foi jantar de tão alto que foi. Aí eu falei, gente, poxa. Ela não tá ouvindo. Como que ela não tá ouvindo, gente? Pelo amor de Deus. Eu derrubei a casa. Aí chamei meu marido. Arromba. Mete o pé na porta. E ela nada. E ela nada. Meia hora ela gritando, a janta suriando. Aí meu marido parou, ajoelhando na porta, a porta abriu. Aí ela acordou assustada. Deus, o que que você tá fazendo? Eu falei, não, é que eu tô chamando pra jantar. E a sua porta tá fechada. E como você ainda é adolescente, eu fiquei um pouco preocupada. Ela, mãe, eu tava dormindo com o fone no ouvido. Tava ouvindo música. Eu imaginei que fosse isso. É, eu botei no Spotify e dormi. Eu falei, pelo amor de Deus, não fecha a porta, não. Se fechar, vocês atendem a mãe. Porque assim, a mãe já é neurótica, né? Uma mãe que trabalha nessa situação, ela é vezes neurótica. Ela é neurótica na potência máxima. É, na potência máxima. E ela ficou brava, porque tipo, eu estraguei a porta. Entendeu? Porra, mãe, a porta fechava. Agora a porta não fecha mais, mãe. Caramba. Entendeu? Então assim, são situações que você fica meio, né? De tanto ver, e assim, por conta da Covid, isso daí que eu tô falando, tá, nenhuma novidade, tá no jornal. Por conta da Covid, o índice de suicídios, ainda mais entre jovens, ele tá gigantesco. É, mas eu não sabia disso. É, ele tá gigantesco. Entendeu? Tá gigantesco. Eu acho que a questão do psicológico, da vida social, né, dessa juventude de agora, eu acho que a falta de ir pra uma faculdade presencial, de ir pra um cursinho, de ir pra escola, né? Você ficar ali só no ambiente familiar, que muitas vezes, até, às vezes é saudável, mas às vezes não é. Então assim, tá provocando suicídio, assim, da faixa etária de 10 anos pra cima, entendeu? Tu pegou bastante? Muito, aumentou muito a taxa de suicídio entre os jovens, assim, vai, vamos falar de uma faixa etária de 12 a 25 anos. Isso aí tá no jornal, tá no site da Secretaria, a Descurança. Então assim, pessoa que trabalha com isso, que vê essa realidade da violência, que lá a gente vê muitos casos de violência doméstica, tudo que você vê no Datena, olha, violência doméstica, corpo de fulana, tá lá. Entendeu? Ah, violência contra criança, tá lá. Entendeu? Violência, tá lá, contra o pessoal LGBT, tá lá. Então assim, de você ver a violência crescer, ver o índice do suicídio crescer, você acaba sendo elevado à potência máxima, ainda mais porque, né, foi uma pessoa que eu já morei na rua. Então assim, eu conheço uma realidade que poucas pessoas conhecem. Entendeu? Então fica complicado. Você junta tudo isso, aí, coitado dos meus filhos, né, beijão, filhos, né, alma, vocês... E fora esse fato específico, assim, de tu agir, como tu fez nessa situação, como é que a tua visão sobre a vida e a morte, ela é alterada assistindo isso todos os dias, praticamente? Então, bom, eu acho que são vários estágios. Quando você entra, né, seja, eu acho que qualquer instituição, tá, porque a necrópsia agora não tá sendo feita, né, em muitos casos, por conta da Covid. Mas a necrópsia é um procedimento que é feito no hospital, ele é feito em vários locais, né. Tem o pessoal da funerária também, que faz a tanatologia, que é a preparação do corpo pro velório. Então, assim, quando você lida com isso, você acaba dando mais valor a algumas coisas. Por exemplo, até aqui hoje, se você olhar, eu não tenho seguidor, eu não tenho Facebook, eu não tenho vídeo no YouTube, mas, assim, eu vim porque meu filho achou legal que eu viesse, entendeu? Então, você acaba dando valor a pequenas coisas, entendeu? Você acaba dando valor a um filme, a uma oportunidade de estar com os filhos, de estar com a família, sabe? Você acaba tendo uma visão de que a vida tá aqui agora, mas amanhã ela pode não tá. Só que, assim, eu tenho uma crença particular, né, eu gosto do cardexismo. Então, eu acho que aquilo ali é tudo matéria. É lógico, quantas vezes eu tava no ML e chegou uma vítima de violência doméstica, uma vítima de violência de pai e mãe, e você olha e você fica indignado. É isso. Você fala, nossa, como que isso, como que o ser humano pode chegar nesse ponto, né? De tá fazendo uma coisa dessa, entendeu? Você fala, meu, a humanidade tá se perdendo. E o pior, você sabe que, muitas vezes, a pessoa que, possivelmente, que naquele momento é acusado de ter causado aquela lesão, tá na cautelar do outro lado. Como é que você tá na cautelar do outro lado? Que é o corpo de delito. Todo mundo que entra no sistema, isso também é público, né? Tá na lei. Todo mundo que entra no sistema carcerário ou sai dele, seja pra audiência, seja pra ser preso, ou ser solto, ou uma simples audiência, uma ida a uma consulta, ele passa pelo corpo de delito, né? Pra ver se ele não sofreu nenhum tipo de agressão durante essa saída dele do sistema prisional, ou na sua entrada. Então, você sabe que a pessoa que foi presa, acusada de fazer isso, né? Naquele momento, ela é acusada, quem vai decidir se é ou não é investigação, é o juiz. Mas, naquele momento, você sabe que o acusado tá ali do lado. Fazendo os exames. Isso, tá fazendo os exames pra poder adentrar o sistema. Então, você sabe que a pessoa tá ali. Sabe? Teve um caso, o último caso de percussão, tá na mídia. Foi um garoto que assassinou uma garota com uma faquinha de jogo. Uma faquinha, eu esqueci o nome da faquinha. Só por Deus. Eu não lembro desse. É, é um garoto, ele... Enfim, ele usou um instrumento que comumente é visto no jogo e assassinou uma garota porque ela se recusou, teoricamente, né? Conforme a mídia tá publicando. Porque ela se recusou, conforme o livro que ele deixou escrito, parece. Porque ele se recusou a participar de um ato terrorista, né? Que ele ia cometer contra uma igreja. Enfim, esse material tá todo na mídia. Então, assim, você olha e você fala, não, pera. Como é que pode? Entendeu? Então, você fica, assim, chocada ao extremo. Mas aí, com o tempo, você aprende a lidar com isso. Você aprende a, sabe, a partir da sua fé, seja lá qual for, porque lá eu não trabalho sozinha. Lá tem uma escala enorme de funcionários. Que, aliás, falta funcionário. Eu estou na carente de funcionários. Mas lá nós somos uma equipe. Cada um tem sua crença. A maioria é formada com nível superior, tudo. Mas, assim, todo mundo tem uma maneira diferente de lidar com aquilo. Eu tenho a minha. Olha, isso é matéria. Então, assim, a essência, a alma que tava nesse corpo, ela já tá em outro local. Ela já tá abrigada em outro local. Já foi socorrida. Ou não. Mas, enfim, não tá mais ali. Porque imagina, né? A situação lá. Tu tem que abrir o corpo. Sim. Aí, se você pensar que a alma tá ali ainda, você fala, não, não vou abrir. Mas dá pra abrir, não. Entendeu? Então, assim, você tem que ver aquilo como matéria, senão você não consegue fazer nada. Isso que deve ser muito louco de ver um corpo sem vida, que, tipo, acho que tu começa a questionar como é que não tem vida aqui. O que significa não ter vida aqui? Por que esse negócio não se mexe mais? O que determina ele não existir mais ou ele existir? Qual é o exato ponto que faz esse corpo não ter mais vida? Não sei se tu fica se perguntando isso também. É, tipo... Quando eu vejo alguma série, alguma coisa, eu fico pensando nisso. Então, é que assim, né? O IML só vai morte suspeita. É o que o delegado determina como sendo morte suspeita. O que que é uma morte suspeita? É um homicídio? Ou é um suicídio? Ou é o que chamam de morte violenta? Que aí é assassinato, né? Acidente também. Acidente de trânsito, né? Inclusive, galerinha do fim de semana, maneira na vodka, hora que poder sair de novo, porque fim de semana o movimento aumenta. É mesmo? Acidente, por conta do álcool, né? O álcool é um dos maiores causadores de acidente. Assim, tem situações que você olha, você fala, nossa, rapaz, tão jovem, bonito, vida toda pela frente, né? Tipo, nossa, o tamanho do meu filho. Aí você abre o estômago, é pura vodka. Entendeu? Aí você fala, poxa... É claro que são realizados exames, né? Que são anexados ao laudo, que o médico prepara, que vão atestar aquela alcoolemia ou não. Mas, normalmente, como a gente abre ali, né? Ao vivo e na hora, a gente já vê que a pessoa estava realmente alcoolizada, né? Então, é muito triste ver essa situação. Agora, na época de pandemia, isso deu uma abaixada. Acho que porque fechou muito o barzinho, tem restrição de horário. Então, deu uma melhorada nessa questão. Mas, mesmo assim, ainda acontece. Em compensação, aumentou o suicídio, né? Aumentou o suicídio. Como tu falou. Caralho, que loucura. Isso é público, entendeu? Assim, tem muitas organizações de prevenção ao suicídio que estão fazendo um trabalho muito bacana pra tentar, inclusive, online. Eles estão oferecendo esse atendimento online, porque, às vezes, o psicólogo está numa cidade, a pessoa está na outra. E eles estão tentando oferecer esse atendimento gratuitamente, porque, assim, você está vendo a crescer vertiginosamente. E isso é um dado público, entendeu? Assim, se você olhar na internet, na Secretaria de Segurança, são dados de pesquisa mesmo. E como é que eu tenho...